Nós temos as nossas forças renovadas quando nós vemos que um dia que vocês poderiam estar em outro lugar nos honram com a nossa presença. Queríamos até saber como que vocês querem que nós passamos a próxima festa. Pode passar aqui durante a semana, sugerir, entrar no site, conversar com alguém, porque nós queremos saber o que vocês esperam de nós. Aos nossos queridos ilustres convidados, a nossa razão de estarmos aqui. Eu queria nessa noite começar a contar uma pequena história de amor, mas não foi me permitido por circunstâncias adversas a minha vontade. O nosso querido prefeito não pôde estar. Mas eu queria me dirigir aqui à comunidade ilustre dos grandes homens que fazem a nossa feira, para dizer que a Feira Central, Luciana, eu e você que estamos aqui representando todos os outros empresários e os nossos queridos colaboradores, nós temos um desejo de que a nossa comunidade brilhe e tenha o prazer de dizer que a sua matogrossense, que é da cidade morena e que receba um produto melhorado. E nesse ato aqui, aqueles grandes amigos que estão aqui na frente, nós temos que dizer que apesar das lutas, dos dias calorosos, também vem a brisa mansa, vem o dia suave. E em nome do senhor prefeito que não pôde estar aqui, por uma razão que depois ele virá durante a festa e vai nos relatar, eu queria chamar o secretário aqui, econômico, desenvolvimento e a Laura da Sector, que se fizessem presença aqui. E gentilmente eu queria dizer a vocês, vocês têm uma missão, falar à Câmara Municipal, abram elas, vamos olhar para os vereadores que estão aqui, quanto a Feira Central os ama. Durante 79 anos que a Feira existiu, sempre houveram vereadores que prestigiaram, que participaram, que estiveram conosco. Mas no ano de 2017, vocês nos fizeram chorar, porque num dia estávamos muito tensos e nós estivemos na Câmara e eu queria que o meu colaborador lá pusesse uma foto aqui. Você tem a foto aí? Não tem? Então já nós vamos mostrar a foto. Traga para mim, por gentileza, Luciano, vamos escolher em nome do presidente da Câmara, o presidente de turismo da... É isso aí, Sônia Lívia? É? Então tá bom, João César Mato Grosso, vem aqui por gentileza. Em nome dos empresários da Feira Central, a gente não tem dinheiro, não tem bens, não tem ideias de como retribuir. Mas eu queria que você dissesse que tem uma foto aí que vale muito tesouro e você mostre para todos e depois entregue ao nosso presidente João Rocha para que passem os gabinetes, para mostrar para todos o gesto. E se por ventura um vereador não estiver na foto que nós vamos pôr aí, por gentileza, Câmara, jogue na tela lá. Não, aqui para a câmera. Se por gentileza um vereador, que eu não sei se consegue ficar bem claro aí, alunos atrapalha? Se um vereador não estiver nessa foto, nós vamos ensaiar uma foto. Com todos os outros, os avise, porque nós temos que deixar aqui na esclonada da Ferrovia, Sra. Maria Clara, cadê a presidente do IFAM? Nós temos que deixar aqui uma propositura de homens que ajudaram a desenvolver o patrimônio de Campo Grande. E a Câmara Municipal, com os seus 29 vereadores, se posicionou favorável para que houvesse um desenvolvimento desse comércio que detém turismo, cultura, lazer e comércio. Então, aos senhores vereadores, o nosso gesto de carinho e o nosso muito obrigado. Mas agora, como o meu prefeito não está, os senhores permaneçam aqui, vocês vão me ajudar a trabalhar. Existem homens, alguém me perguntou assim, doutor André, por que que todos não são escolhidos para uma foto, só alguns? E todos têm oportunidade. E eu sempre aprendi na minha infância que dizia assim, o sol nasceu para todos, mas eu descobri que não é bem assim. O sol nasceu para todos mesmo, a sombra que eu conquiste. E a partir de agora, a gente quer lançar uma iniciativa com todos os senhores. Nós queremos, eu cheguei no Felipe Oro, cadê o deputado? Aqui. E falei para ele, deputado, eu faço um desafio. Numa legislatura municipal, quatro anos depois do seu exercício, você não vai achar seu nome em praça pública quase nenhuma. Mas nós temos um compromisso com os homens públicos que passaram e fizeram a diferença. Que todos serão lembrados. E agora, vereadores, que também nos aplaudiram e nos ajudaram, nos ajudem a dizer quem foram os homens públicos que acreditaram para que a Feira Central, num dia, daqui, quem sabe, na nova festa do Sobá, que vai acontecer, depois a Laura fala patrimônio cultural, como é que é? Prato típico de Campo Grande, quem sabe a gente pode lançar um novo produto, uma nova maquete de conforto, de todos os problemas resolvidos. Mas, para isso, algumas pessoas acreditaram. E nós queríamos chamar, por gentileza. Convidamos. Vamos começar pelo lado feminino. Nós temos uma querida deputada, Mara Caseiro. Por gentileza. A Mara Caseiro é uma deputada que eu conheci, que não deixa o brilho dela. E ela é do interior do estado do Mato Grosso do Sul, tem o seu reduto. E ela me recebeu os 45 minutos e disse que estaria conosco, e ela está aqui. Então, João César, nos ajude aqui, vamos fazer a honra, Mara. Aplausos. Aplausos. Você pode sonhar, desenhar, criar e construir, mas é necessário. Você pode ter pessoas para transformar seu sonho em realidade. Obrigada. Vamos chamando agora o deputado Eculano Borges. Aplausos. 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 Deputado Felipe Corro Convidamos o vereador Salineiro Por gentileza, para entregar essa homenagem ao professor Rinaldo Vereador delegado Wellington Vereador delegado Wellington Entrega a homenagem ao deputado Paulo Sul Vereador Papi, para fazer a entrega ao governador Rinaldo da Zambucha Nesta solenidade Representada pelo secretário Carlos Alberto Assis Convidamos Luciana, vice-presidente da APC Tur Para entregar a homenagem ao ex-governador André Contini Aplausos 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 Neste momento convidamos o vereador João César Armado Grosso Representando a Câmara Municipal para fazer uso da palavra Boa noite a todos Boa noite gente Pensei que era só para não vir aqui na boa noite Vou fazer uma breve fala Em primeiro lugar cumprimentar a dona Alvira em seu nome Todos os integrantes da diretoria E as mais de 1.100 carteiras assinadas que vocês aqui conseguem colocar Gerando emprego para essas famílias Em nome do ex-governador André Pichinelli Que muito fez também pela Feira Central por todos os anos enquanto prefeito, governador Cumprimentar o nosso ex-prefeito Nelsinho Tradi Nosso ex-prefeito de Corumbá também, Paulo Goulart Em nome do meu amigo e secretário de Estado Carlos Alberto Aqui representando o nosso governador Reinaldo Zambuja Gostaria de cumprimentar os secretários municipais Em nome da nossa deputada Mara Caseiro Gostaria de cumprimentar os demais deputados estaduais E a todos vocês boa noite De ser da minha satisfação de estar aqui neste ato representando a Câmara Municipal Nesta noite maravilhosa Da 11ª noite do Festival do Peixe Só que é um festival diferente na dona Alvira É o primeiro festival agora com a Feira Patrimônio Histórico de Campo Grande Patrimônio imaterial da categoria Lugar de Campo Grande E que um mês atrás nós demos a entrada no Info Nacional Para transformar a nossa querida Feira Central no Patrimônio Histórico Nacional E hoje E hoje também temos aqui uma personalidade que vocês não sabem Mas está aqui o diretor de harmonia da Escola do Salgueiro Do Rio de Janeiro, que está presente o Ciro, Ciro Mar Ele e sua esposa, Lili E muito nos honra estar aqui Parabenizar a Feira por mais esta edição do festival Onde traz entretenimento, traz cultura, traz diversão Já está no calendário da nossa cidade E no mais desejar uma noite de alegria, de felicidade a todos vocês Não vou estender a fala porque tem muitas pessoas para estar falando Mas dizer da nossa satisfação enquanto vereadores De ter participado da construção desse projeto que vocês viram Nesse material onde está a foto dos deputados que também colaboraram Muito obrigado a todos Representando a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul Convidamos para fazer uso da palavra a deputada Mara Caseiro Bem, eu quero dar o meu boa noite a todos Em especial, a Alvira Essa mulher guerreira Que acredita nos sonhos, né? E não só acredita, mas abraça E faz com que eles se realizam Alvira, Deus abençoe você A sua coragem, a sua dedicação E com certeza, vale a pena, né? Todo o trabalho, toda a dedicação Quero cumprimentar os nossos deputados Que me permitiram que falassem o nome deles Deputado Felipe Oro Deputado Efunano Borges Deputado Paulo Sinuf Deputado Rinaldo Cumprimentando a vocês E dizer assim Acho que aqui há uma união de esforços De todos os deputados Destinando recursos de nossas emendas Aqui para a feira Para que a gente possa realizar este sonho Que não é só da Alvira Não é só do nosso ex-governador André Coutinieri Não é só do nosso governador Reinaldo Dos nossos vereadores Mas de toda a população de Campo Grande De Mato Grosso do Sul Então eu me sinto feliz João Serra, Mato Grosso E seu nome cumprimentar a todos os vereadores Vocês que têm olhado com carinho Para esse monumento Que é de extrema importância Para o nosso Campo Grande E para o nosso Mato Grosso do Sul E dizer, Alvira Contem com os deputados Contem com os nossos vereadores E com a classe política Que não só fala e faz discurso Que nós temos que separar o joio do trigo Mas a classe política que trabalha E que acredita no nosso Estado De Mato Grosso do Sul Um beijo do coração Que Deus abençoe O nosso Campo Grande Essa festa maravilhosa Que é a festa do peixe Esses condutores que também acreditam No nosso Mato Grosso do Sul E abençoe o nosso povo de Mato Grosso do Sul Obrigada Convidamos o secretário de Desenvolvimento Ciência e Tecnologia De Campo Grande Este ato Representando o prefeito Marcos Strad Para fazer uso da palavra Boa noite Boa noite a todos Primeiramente quero trazer aqui Um abraço carinhoso Do nosso prefeito Marcos Strad Que me pediu que eu viesse aqui Nessa festa maravilhosa Poder representá-lo E você não imagina Como é bonita Como está bonito Aqui de cima Vendo essa beleza Da realização dessa festa do peixe Alvira, parabéns Você é uma guerreira Uma batalhadora Uma mulher que sonha E acima de tudo Que realiza E tem a coragem De fazer um evento Para Campo Grande Para vocês Campo Grandense Poder participar Nesse dia maravilhoso Quero cumprimentar Me permite As demais autoridades Cumprimentar Nosso governador André Putinelli E também cumprimentar O Carlos Alberto Uma pessoa aqui Do Reinaldo Azambuja Campo Grande É uma cidade muito Mas muito rica Campo Grande A cidade urbana Só representa 4% De todo o município De Campo Grande Que tem 8.100 km² Campo Grande Tem 357 km Nós temos a oportunidade Ímpar De desenvolver Várias cadeias produtivas Do nosso estado E a Secretaria E a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Ciência e Tecnologia Trabalha nesse sentido Campo Grande Tem 169 micro Bacias hidrográficas Em Campo Grande Farta em água E por isso Que nós temos Que investir Na cadeia do peixe Desenvolvendo E fomentando A cadeia do peixe Outro Que Campo Grande Só produz 4% De toda a mandioca Que é consumida Da nossa cidade Nós temos a oportunidade De desenvolver 96% Produzindo Mandioca Em Campo Grande Nós somos Ditos Somos conhecidos Como os mandioqueiros Mas importamos A grande maioria Da mandioca Que vem de Goiás E vem da Bahia Então nós precisamos É fomentar Essas cadeias A cadeia do ovinho Do carneiro O carneiro pantaneiro O prazer do carneiro pantaneiro Pra que a gente possa consumir Essa carne maravilhosa Que a cada dia Vem crescendo Na nossa cidade Mas eu quero Nesse momento Dizer Em nome da Nossa secretária Da sector Nilde E Essa Laura Essa pérola Que a prefeitura tem Em Campo Grande Que desenvolve Um trabalho maravilhoso E que Deus possa Abençoar cada um de vocês Uma feliz Páscoa E um beijo Um beijo aqui Da Prefeitura Municipal De Campo Grande Um grande abraço Obrigado pelo caminho Obrigada A secretária Luiz Fernando Boiânia A história Da Feira Central Cultural Turística De Campo Grande Caminha para o Reconhecimento Nacional E nós devemos Muito A personagens Que fizeram O que isso Fosse possível Mas principalmente Aos parceiros Apoiadores Colaboradores Incentivadores Que sempre Acreditaram Em nosso potencial E disponibilizaram Seus conhecimentos E performances Para transformar Esse sonho Em realidade A vida é feita De desafios E obstáculos Que precisamos Superar diariamente Para tanto É preciso ter Parceiros Que acreditem No desafio E na capacidade De sairmos Vitoriosos E a palavra Gratidão Tem que ser falada Aqui De boca cheia Para cada um De vocês Cada um De vocês De alguma forma Alguns mais diretamente Outros indiretamente Colaboraram Colaboram E vão colaborar Ainda Com a Alvira E toda a equipe Dela Para que a Feira Central De Campo Grande Seja um destino Turístico Nacional E internacional Porque o que nós Temos aqui É único Da mesma forma Como o Pantarral É único A Feira Central Também É única E esse é um privilégio De Campo Grande Gratidão É um sentimento Muito aprazível Por isso Não cansamos De dizer muito obrigado Agradecemos A todos Todas Impulsionaram Financeiramente O projeto arquitetônico Da nova feira Em nome de todos Os comerciantes Fazemos Esse agradecimento E gratidão A algumas pessoas Tem que ser manifestada Também De uma maneira Um pouco mais intensa Com a palavra O ex-governador André Putinelli Boa noite Amigas e amigos Quero cumprimentar A todo esse dispositivo Através Da Alvira E da sua Diretoria E poucas palavras Que a nossa feira Cada vez mais Alça em condições De ser conhecida No mundo inteiro Encerrando as minhas palavras Boa Páscoa A todas as famílias Sul-Mato-Grossense Em especial Aos Campo-Greveses Gostaríamos de convidar Representando o governador Reinaldo Azambuja O secretário de Estado Carlos Alvento Assis Meus amigos Boa noite Em nome do Nosso ex-prefeito E ex-governador André Putinelli Que ele sabe Da admiração Que eu tenho por ele Eu quero cumprimentar Toda a nossa classe política Eu quero Alvira Faz favor Essa mulher guerreira Que já foi citada Aqui Que é minha amiga De muitos anos Que já fizemos Até a luta Do Maguila Aqui nessa praça Quando eu estava No esporte É importantíssimo A ajuda De todos nós Políticos Para que a gente Mantenha Esta feira Que é o cartão Postal Da nossa cidade É o ponto turístico Da nossa cidade Ainda mais Ainda mais né Laura Que agora o sofá É a nossa Comida Tipo Eu botei no sofá Então ganhei Só pra você ter uma ideia O Ciro chegou hoje O Ciro Omar de Carvalho Tá ali no cantinho Com a Lili Eles chegaram hoje Do Rio de Janeiro O Ciro é o diretor De harmonia Do Salgueiro Ele que coloca O Salgueiro Na Avenida E ele vai fazer O samba Aqui da nossa Feira Central O Ciro chegou E eu falei Onde você quer ir hoje Ciro? Ele falou Quero ir comer sofá Que é o único lugar Que eu como um sofá Gostoso E decente Mas eu te chamei aqui Por que? Com a ajuda De todos nós Aqui Se não fosse Essa mulher Guerreira Determinada E muitas vezes Chata Eu já falei isso pra ela Porque meus amigos Eu falo a verdade Nós não teríamos Esse espaço Lindo Maravilhoso Pra nós Campo-grandenses E sul-matogrossenses Frequentados Pode aplaudir Ao Vila Que ela merece E este ano O nosso governador Reinaldo Junto com os nossos Deputados Ele liderou A bancada Para fazer Emendas Para colocar Neste projeto Arquitetônico Que vocês estão tocando Que vai ser lindo E vai ser Maravilhoso E o Estado Vai estar presente Junto com essas moças Aqui Que comandam A Feira Central Com os empresários Pra que a gente Tenha Uma feira Mais bonita Mais linda E que vai dar Mais prazer Pra gente vir aqui Comer o nosso Estetinho E o nosso Sobado Então Então Alvira Décimo primeiro Festival Eu tive a oportunidade De participar De todos Todos Estive aqui Com Alvira E me orgulho De dizer Que nós Temos pessoas Determinadas E que faz O que faz o bem Pra nossa cidade Um abraço A todos A todos Os meus Colegas E Feliz Páscoa Campo Grandenses E Sul Mato Grossenses Um abraço É muito importante Estagar Que o que nós Vemos Desfilando Nesse palco São Não são políticos